O que Moisés encontrou no Monte Sinai foi Deus ou foi alguém ou alguma outra coisa? Deus é claramente uma entidade que não é desta terra e por definição um extraterrestre. De onde é que ele vem? Nós precisamos reconhecer que quando os antigos estão falando de Deus, não há outro termo que nós possamos usar para descrever essas experiências, a não ser como extraterrestre. Israel, Jordão, Margem Oeste. Julho de 2013, 16 quilômetros ao norte do assentamento israelense de Beitel, no qual arqueologistas desenterraram posses de argila, fornos e a parte de um muro que data por volta de 1300 a.C. Mas a mais mundana de suas descobertas aqui também pode ser a mais significativa. Buracos entalhados em terreno de rocha sólida. Baseados na localização e na data dos artefatos, eles acreditam que estes buracos podem ter uma vez sustentado as vigas de madeira do tabernáculo de Shilu. Se for verdade, é a primeira evidência física jamais descoberta do antigo santuário construído para abrigar, o que talvez seja, a mais misteriosa relíquia religiosa no mundo. A Arca da Aliança. A história da Arca da Aliança é uma das mais fascinantes e inexploradas histórias da Bíblia. A Arca da Aliança tinha alguns poderes muito misteriosos. Reproduções da Arca da Aliança podem ser encontradas em igrejas, sinagogas e templos maçônicos ao redor do mundo. Ela já se entronizou na cultura popular. Indiana Jones. Mas afinal, o que é a Arca da Aliança? Egito, Monte Sinai. Século XV a.C. De acordo com o livro do Êxodo da Bíblia, após os israelitas serem libertados do Egito, Deus convocou Moisés no alto desta montanha sagrada, e lhe deu duas tábuas de pedra, entalhadas com os dez mandamentos. Ele também deu a ele instruções específicas de como construir a Arca da Aliança. Foi a caixa construída para guardar as duas pedras dos dez mandamentos que foram irradiadas com o poder divino, porque elas haviam sido tocadas pelo dedo de Deus. A aliança em si foi um contrato entre Deus e os israelitas. Eu serei o seu Deus e protetor, e os guiarei para seguirem meus mandamentos. Israel firmou o acordo que estava sendo guardado na caixa, que é a própria Arca. Mas a Arca da Aliança não apenas carrega os dez mandamentos. Ela também foi designada para ser o trono do próprio Deus. No livro do Êxodo, em seu 25º capítulo, o versículo é muito claro. A Arca é construída como uma imagem do que seria uma Arca Celestial. Ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. E era para ter dois anéis de ouro em cada um dos quatro cantos. E ela foi guarnecida com dois mastros que corriam através dos anéis. E as ordens foram para que os mastros jamais fossem removidos dos anéis. E a tampa era para ser feita de ouro. E em cada extremo da tampa era para ter querubins ou anjos da guarda simples com asas. Mas por que era tão importante que a Arca fosse construída com especificações tão exatas? E por que Deus, um ser espiritual, necessitaria de um trono material aqui na Terra? Talvez haja uma resposta na descrição da Bíblia sobre Moisés, após ele retornar do Monte Sinai. Após Moisés descer do Monte Sinai, sua face estava resplandecente. A Bíblia dizia que ele tinha que cobrir seu rosto com um pano. Eu fico fascinado com a ideia de que a aparência de Moisés de repente se modificou. E também com a ideia de que Moisés de repente parecia diferente. Precisamos nos perguntar por que. Depois de a Arca ser construída e os Dez Mandamentos serem colocados dentro dela, os israelitas a carregaram com eles em seus 40 anos de êxodo através do deserto. A Arca da Aliança foi considerada poderosa porque era o lugar de encontro entre Deus e a humanidade. E por isso tinha de ser carregada pelos mastros para poder ser transportada sem ser tocada. Certas pessoas foram autorizadas a carregá-la e estas foram ordenadas padres. Aram, o irmão de Moisés e seus filhos foram certamente padres. Era uma função de prestígio. Mas tinha que saber o que se estava fazendo. A Arca seria coberta por um tecido enquanto era carregada para que eles não pudessem ver o que estavam carregando. E foram dadas ordens rigorosas para que eles não levantassem o pano para tentar olhar e ver a Arca. Mas por que a Arca foi considerada tão perigosa que não poderia ser tocada ou sequer se olhar para ela? De acordo com os textos do Velho Testamento, a Arca da Aliança não foi apenas um objeto poderoso em si. Ela também abrigou uma quantidade de outras importantes relíquias religiosas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Kabbalah do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um Deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a Arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Monte do Templo, Jerusalém, Verão de 2013 A apenas 50 metros da parede sul do templo, o arqueólogo Dr. Eilat Mazar fez uma descoberta impressionante. Um jarro de cerâmica entalhada datado de 3 mil anos, isto é, do tempo do rei Salomão. A descoberta pode confirmar o que muitos historiadores sugeriram, de que o templo de Salomão ficava nesse exato local. Além de seu significado histórico, o jarro intriga os caçadores de tesouros, porque pode indicar que outras relíquias, ainda mais valiosas, podem estar no Monte do Templo. O templo foi construído no século X a.C. pelo grande rei de Israel, Salomão, e foi construído inicialmente para abrigar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia hebraica, o templo de Salomão dizem ter origem extraterrestre. Um dos maiores e menos conhecidos tesouros da história é o Anel de Salomão, continha o nome de Deus gravado nele, de modo muito secreto e oculto. O Anel era algo que representava a autoridade de um mundo de fora deste. A influência do Anel podia forçar toda e qualquer pessoa que reconhecesse a autoridade extraterrestre do Anel a fazer qualquer coisa. Nos registros islâmicos, o Anel de Salomão foi dado a ele por anjos, e dava a ele poderes mágicos. Tanto no Corão como no Talmud hebraico, o Anel de Salomão também o ajudou a construir o próprio templo. De alguma forma, o Anel deu a ele o poder de controlar seres de outros mundos, digamos demônios, ou o que podemos chamar de extraterrestres. Salomão precisava de uma tecnologia superior para construir o templo. Ele sabia que deveria contatar Ashmodai, mais tarde conhecido pelo nome grego Asmodeus, que era o chefe dos demônios. Com o Anel claramente de origem não humana, Ashmodai foi forçado a dar a Salomão tudo o que ele precisava para completar a construção do templo de Deus. Então Ashmodai deu a Salomão algo chamado o Shamir. O Shamir é descrito na literatura tradicional como uma pequena broca que se coloca na pedra e que corta a pedra com precisão. O Shamir era, digamos assim, uma broca que cortava e perfurava a mais dura das pedras com uma certa facilidade. E se o Shamir fosse um dispositivo de corte a laser? Será possível que Salomão possuísse um dispositivo extraterrestre de incrível poder? Poder que deu a ele controle e comando sobre seres de outros mundos? E sendo assim, isso explicaria o mistério que cerca o desaparecimento do Anel de Salomão? Considerava-se que o Anel de Salomão, como os outros tesouros do templo, como a Arca da Aliança, não podia ser possuído por um ser humano qualquer. Essas coisas foram ocultas quando houve oportunidade. Em 586 a.C., o primeiro templo, o Templo de Salomão, foi destruído e saqueado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma teoria diz que o tesouro mais fabuloso que podemos conceber, ouro, prata, a Arca da Aliança, talvez o Anel de Salomão, estava enterrado numa câmara secreta no monte do templo. Estaria o Anel de Salomão, como a Arca da Aliança, escondido em algum lugar do monte do templo há centenas de anos? Ou tudo foi descoberto e escondido de novo, em outro local? Em 1867, engenheiros do Exército Britânico mapearam as abóbodas sob as ruínas do templo e descobriram arcos em ponta com pedras angulares ao estilo gótico. Arqueólogos descobririam mais tarde artefatos como uma espada, uma espora, uma lança e uma pequena cruz. Tudo pertencente a monges guerreiros do século XII, conhecidos como cavaleiros templários. Originalmente formada no ano 1118 para proteger peregrinos em viagem a Jerusalém, a base da Ordem dos Templários ficava no Monte do Templo. Enquanto estava em Jerusalém, o grupo de monges guerreiros saiu de uma relativa obscuridade e se tornou na mais poderosa Ordem das Cruzadas. Em 1139, o Papa disse que responderiam a ele e a mais ninguém. Quando você lê antigas histórias bíblicas e eu as trato como histórias, basicamente vê que a Arca da Aliança e o Anel de Salomão são duas armas muito poderosas e ter a posse de qualquer uma delas teria tornado a Ordem dos Templários praticamente invencível. O tesouro pode não ser a razão de nossos anseios, de nossa busca. Pode ser o sentido da vida, pode ser a própria vida. A vida é cheia de mistérios e temos que abrir os olhos. Há muita coisa a descobrir. Tesouros não só de ouro e prata, mas também de conhecimento. O homem sempre foi fascinado com antigos tesouros e em descobrir ouro, prata e joias. Mas há outros casos em que o tesouro pode ser a tecnologia dos próprios deuses extraterrestres. Será que os tesouros perdidos do mundo serviram de ligação direta com nossos ancestrais extraterrestres? E sendo assim, achá-los significaria desvendar os mistérios do universo? Ou isso causará nossa própria destruição? Talvez a intenção seja propor um quebra-cabeças que leva séculos para ser resolvido. E só depois de resolvido, saberemos a verdade sobre nossas origens extraterrestres. ALEGEM 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 Abertura Abertura Abertura